Vem, eu vou no Santos DJ Jorge, moleque, o Pedro e o Leve Sequência nova e o Rio de Janeiro Dia 22 A galera vai curtir o aniversário da Xê Xê Lá no cantinho do meu avô Contou o ingresso Já contou o meu fone Apoio o Xê Xê Tá no ar, ele vai estar na vitória e queimado Vem, eu vou no, ele vai estar na vitória e queimado